Perseguição implacável. Por que eles querem prender o presidente Bolsonaro? Por que das 24 horas para que ele entregue o passaporte? Qual a jogada por trás de tudo isso? Nós vemos que sempre como Bolsonaro faz uma jogada de mestre, sempre quando Bolsonaro tem uma grande vitória, o dia seguinte é um dia de perseguição. É um dia para apagar as manchetes do sucesso do presidente Bolsonaro e tentar colocar uma narrativa em toda a mídia social. Vá no comentário para mim e diz, você acha que é coincidência que um dia depois e que o Lula foi humilhado porque o Lula teve que dar banana e maçã, pagar ônibus, coagir pessoas a irem ao seu evento, chorar dizendo que seu evento estava vazio e o presidente Bolsonaro vai às ruas sozinho, um movimento totalmente orgânico e leva milhares de pessoas na rua. Vá no comentário e diz, você acha que isso foi uma coincidência ou na verdade é uma simples perseguição para apagar essa imagem que eles não querem que fique na cabeça do povo brasileiro? Meu nome é Fábio, se você quer entender o que está acontecendo, qual é a jogada por trás da tentativa de prender o Bolsonaro, fique atento aqui, compartilhe esse vídeo com seus amigos, dá o joinha, vamos direto ao assunto. Bom, foram duas prisões, 33 buscas e apreensão e mais coisas acontecendo. Faremos vídeos curtos durante o dia todo hoje para que você fique sabendo realmente tudo que está acontecendo. Lembrando a você que não é nada que nós já não sabíamos que iria acontecer. Todos nós já sabíamos que existia uma possibilidade dessa tentativa de prender o presidente Bolsonaro. A questão é por que querem prendê-lo e se existe algum crime para que possa prendê-lo. Eu quero ler aqui uma mensagem, eu quero ler uma matéria aqui junto com vocês e para você ter uma ideia do que a gente está falando. Vou botar aqui um vídeo do presidente Bolsonaro, algumas imagens, enquanto eu leio aqui para você. Vamos lá. É o que dizem aqui. Olha o que dizem aqui. Bolsonaro pediu alterações em minuta que previa golpe de Estado, aponta PF. Isso é o que eles apontam, mas a realidade é. Cadê a prova que a turba de 8 de janeiro obedecia a um comando? Cadê a prova de que eles obedeciam ao Bolsonaro? Prenderam mais bolsonaristas. As circunstâncias que deram 8 de janeiro são graves, mas faltam prova de que a turba obedecia a ordens. Prenderam hoje outros bolsonaristas. Houve mais mandatos de busca e apreensão e confiscaram o passaporte de Jair Bolsonaro. Mas cadê a prova que houve ligação direta entre 8 de janeiro e a tal minuta de golpe, que ficou por isso mesmo e rendeu uma ameaça de voz de prisão ao então presidente? Não estou menosprezando a minuta apresentada a Jair Bolsonaro pelo então assessor da presidência Felipe Martim. Figura nefasta presa hoje. É um episódio grave em si mesmo. O dado curioso é que Jair Bolsonaro queria prender Alexandre Moraes, mas não Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco, como estava previsto na minuta original. Estou falando da ordem expressa para a turba invadir a Praça dos Três Poderes, seguida pela consecução do plano para que dispositivo militar entrasse em ação e prendesse Lula. ministro do STF, chefe do legislativo e pela formação de um governo provisório após a derrubada do governo legítimo. Todos esses elementos que fazem parte necessariamente de um golpe de Estado. aqui você vê que é uma coisa é você dizer que há provas. A outra coisa é você conseguir mostrar as provas. Então nós não vemos em nenhum lugar, nenhuma prova que possa dizer que o presidente Bolsonaro manda as pessoas no 8 de janeiro fazer o que elas fizeram. Quer dizer, é um absurdo total. Ah, mas Fábio foi descoberta uma minuta. Sim, foi descoberta uma minuta. O que é uma minuta? É um documento? Não. É um rascunho. O rascunho, de acordo com eles, dizia que Bolsonaro queria prender um montão de gente. Aí, de acordo com eles, o Bolsonaro mudou a minuta e falou vamos prender somente o Alexandre de Moraes. Isso é a minuta. A suposta minuta que agora dá razão para pedir o passaporte do presidente Bolsonaro. Mas a pergunta é, aonde está a ligação do presidente Bolsonaro e as pessoas do dia 8? Não tem nenhuma ligação. Então essa matéria que eu li para você, que pergunta das provas, é exatamente essa matéria aqui. É uma matéria do Metrópolis. Olha aí. Cadê a prova de que a turba de 8 de janeiro obedecia a um comando? Então a própria grande mídia, que é antibolsonarista, faz essa pergunta. Agora, eu vou explicar para você o real motivo. Nós sabíamos, não é surpresa para nenhum de nós, que o Bolsonaro está sendo perseguido e que há uma possibilidade do Bolsonaro ser preso. A gente vem falando isso já tem muito tempo. A discussão não era se Bolsonaro seria preso ou não. Então a discussão sempre foi como seria a reação das pessoas a uma prisão do presidente Bolsonaro. E sempre falei para vocês, o que vai contar para a nossa vitória é a reação de cada um de vocês. A reação. A pergunta é, se Bolsonaro for preso, você vai desistir do Brasil ou você vai continuar na luta política? Porque a única maneira da justiça ser feita é na ala política. É nós conseguirmos eleger o maior número de prefeitos e vereadores possíveis para que a gente possa, então, eleger o maior número de deputados e senadores possíveis para que haja justiça feita em caso, se Bolsonaro for preso. Agora, a jogada é muito simples, vou tentar explicar para você. Essa ineligibilidade do presidente Bolsonaro, ela é totalmente ilegal e ela não se sustém. Nós falávamos a você que tudo indica que Bolsonaro viria ou virá como candidato para 2026 e, como candidato, ele teria uma chance de se colocar elegível e participar das eleições. Ou, se continuasse inelegível, passaria os votos para o seu vice. Mas existia uma chance de ele ficar elegível. Qual era a chance? Porque a decisão de colocá-lo inelegível é, de acordo com as Cortes de Direitos Humanos Internacionais, é ilegal. Bolsonaro ou nenhuma pessoa no mundo pode ficar inelegível sem que tenha sido julgada por um crime, condenada por um crime. O Bolsonaro nunca foi julgado ou condenado por nenhum crime. Então, o Bolsonaro não poderia estar inelegível. Então, a maneira deles resolverem isso é prender o Bolsonaro e condená-lo por um crime. Ele sendo condenado por um crime, ele, então, entre aspas, seria legalizado a sua inelegibilidade. Mais ou menos isso. É essa a jogada. Agora, a jogada é muito mais do que isso. Eles sabem que o problema, no momento, é as eleições de 2024, onde você pode levantar muitos prefeitos e vereadores. Eles sabem que, levantando prefeitos e vereadores, em 2026 nós poderíamos ter a grande maioria no Congresso. A maioria no Congresso pode significar o impeachment do Alexandre de Moraes. A maioria no Congresso pode significar o impeachment. Pode significar leis, pode significar propostas, várias coisas que podem acontecer para tirar o poder do STF. Então, o que eles precisam fazer é impedir que Bolsonaro tenha uma grande vitória em 2024. Agora, com essa busca e apreensão, com essa intimidação, aonde Bolsonaro não pode estar em contato com Valdemar Costa Neto, e o Bolsonaro, então, teoricamente, não poderá fazer as mesmas campanhas que ele iria fazer. Eles estão querendo destruir os planos que o Bolsonaro tem para fazer uma campanha esmagadora por todo o Brasil. A pergunta é, isso vai funcionar ou não vai funcionar? Vai depender de cada um de nós. Quando o problema esquenta, você dá o passo à frente ou você dá o passo atrás? Se o povo brasileiro der o passo para frente, se o povo brasileiro entender que isso é um jogo político e nós podemos derrotá-los na arena política e dar o passo à frente, nós iremos vencer. A pergunta é, você vai dar passo para frente ou você vai dar um passo para trás? Você vai, agora é o momento que se separa a criança do homem. Separa agora o joio do trigo. Aquele que realmente acredita num Brasil melhor daquele que estava simplesmente brincando num jogo político. Porque as coisas vão esquentar. Vão esquentar. Mas nós estamos preparados para isso. Você lembra que quando o Lula foi preso, os petistas nunca desistiram de apoiar o Lula, de acreditar que Lula sairia da cadeia e Lula viraria um presidente. As perseguições que Bolsonaro está sofrendo nesse momento faz com que você desista ou faz com que você fique cada vez mais forte, mais fervoroso, faz com que você vá mais à rede social, que você vai trabalhar mais para as eleições. Qual será a sua reação? Então é esse que é o ponto. Deus abençoe vocês. Mais tarde voltaremos com mais vídeos. Vamos fazer vários vídeos curtos explicando tudo o que está acontecendo. Deus abençoe. Te vejo no próximo vídeo. Vamos dar o passo à frente, galera. Tchau, tchau. E também vamos colocar a nossa live de 15 horas para você poder chegar e fazer qualquer tipo de questionamento. Tchau, tchau. Te vejo às 15.